Eu acho que tecnologia é uma coisa tão legal quando você sabe usar ela. É claro que a gente não sabe como a nova geração, que eu costumo dizer que é uma geração que vem sem manual, né? Que pega tudo, sabe mexer em tudo, não precisa ler, não precisa... Eles têm uma facilidade muito grande, meus filhos têm uma facilidade muito grande com jogos, com computador. Isso não é uma coisa que eu tenha, mas assim, o pouco que eu sei, o pouco que eu uso, eu adoro tecnologia. Para falar a verdade, a gente sofre uma coisa muito séria aqui no Brasil. Eu abri um Instagram, abri um Twitter e um Facebook porque tinha muitos que eram falsos. E a gente ainda está com uma lei correndo atrás, acho que nem a gente estava pronto para receber essas confusões que a tecnologia trouxe para a gente. Eu tenho um fã clube que é uma graça, as meninas são muito legais. Mas outro dia eu pude responder a elas, que elas estavam fazendo 10 anos de fã clube, eu acho, do meu fã clube. Elas são muito carinhosas, eu tive a oportunidade de agradecê-las por uma... por Facebook, eu acho. Eu acho que ali eu consegui, catando milho, mandando um recado para elas. Coisas que eu não... se não fosse isso, antigamente a gente não tinha como fazer isso. Isso é legal. Coisas que eu não tinha como fazer isso.